Atenção! Outro assunto! Que isso? Mudando de assunto, você entendeu? Ah, então vai. Gravação do clipe da Anitta termina com o processo na justiça. Olha só, um grafiteiro, um grafiteiro lá da Rocinha, do Rio de Janeiro, está processando a gravadora que a Anitta tem, que ela trabalha, a gravadora da Anitta, duas produtoras e o Google, pelo clipe da música Bola Rebola, essa aí, ó, que ela gravou em parceria com o J Balvin. O clipe foi gravado numa comunidade de Salvador e uma das obras desse artista, desse grafiteiro apareceu, olha lá, apareceu no fundo do clipe. Tá, mas e daí? E ele quer a indenização de 100 mil reais. Ah, gente, para com isso. Que ele está dizendo que é... Que ela não pediu autorização para aparecer, agora ele não deveria fazer isso. Ele não deveria fazer isso. Isso aí é publicidade gratuita, cara. O cara foi visto em todo lugar. Ele tem que dar graças a Deus e estar aparecendo na obra dele. Não é o nome do cara? Do grafiteiro? Eu não tenho o nome dele. Mas sabe o que é isso, Lombardeiro? Isso aí é coisa de jeito que fica... Não, você tem que tirar dinheiro, hein? É agora, você tem que aproveitar, hein? Isso aí é gente que, na verdade, não quer o teu bem, meu, e quer fazer. Porque é impossível. Você imagina, um negócio teu. Alguém, um grande artista, num cenário, onde aparece a tua obra. É legal pra caramba, pô. É, a não ser que você use e fala. Será que ele não gostou? Falando, não. Será que ele não gostou do nível do clipe? Eu acho que ele não gostou... Será do nível do clipe? Olha lá, que só mostra... Só porque o bumbum da Anitta fez mais sucesso que a grafite dele? Ai, Lombi. Que abundância, meu irmão. É. Olha lá. A Anitta é de matar. Ela é... Danada. Ela é danada. Danada mesmo. E tem uma... Olha, é sensual, né? Ela tem sexo a pio. Ela é super sensual. Sim, tem mesmo. É o quê? É o quê? Ah, vem cá. Lombardi, a Anitta tem sexo a pio e tem mesmo. Tem mesmo. Tem homens que tem... Você não tem que saber. Tem homens que tem sexo a pio. Você também tem sexo a pio. Eu também tenho sexo a pio. Oh, oh, faz tempo. Coitado. O seu é a pio ou sexo? Não é sexo a pio. É o contrário. O Lombi, ele tem seu charme. Por que não? Ele morreu no alto, bonito e sensual. Vamos tocar aqui. Bem, e agora ele está querendo uma indenização. Que é 100 mil reais de indenização. Está processando aí. O nome dele é Vark. O Vark. O Vark. Nunca ouvi falar. Mas está no direito dele. Sabe por que eu não deixei o nome dele? Não, não está. Sabe por que eu não deixei o nome dele? Vem cá. Sabe por que eu não deixei o nome dele ali no texto? Por quê? Porque eu não sabia o que eu falo. Agora é o seguinte. Não, não é que ele tem. Você pode processar. Não tem problema. Eu tirei. Se eu ganhar na justiça, é outra história. É, mas não precisa. Está aparecendo. Vark, você já apareceu de graça aqui no Balanço Geral agora. Viu, Vark? O Vark. O Vark, que é milionário. Olha, faz um grafite para nós aqui. É isso. Vem cá, grafita lá para nós aqui. Isso. Faz ela. Manda, manda. Faz a careca do Lombardi aqui, a língua dela. Língua.